Depois de tudo que você fez, é muito engraçado você por aqui dizer que sente minha falta. Será que eu vou ter que te lembrar? Você preferiu abandonar a sua família pra viver com seu amante? Sem nem pensar duas vezes? E agora, oito anos depois, você fica com saudades? Vem aqui toda arrependida me pedir pra passar o fim de semana contigo na serra? Você só pode estar doida. Olha mãe, ei meu pai, a gente, a gente tá muito bem sem você. Aliás, nós estamos ótimos. Mas não pense que foi fácil não. Foi muito duro aturar os olhares, as risadas, os comentários da escola, o elevador, o clube. Você não sabe vergonha que eu senti. E o vazio que ficou dentro de mim, mas que você foi embora, traz aquele cara. Você, você era minha mãe, droga. E eu me lembro que quando você saía, eu ia correndo pro seu quarto. Abria o seu armário só pra ver suas roupas. Algumas, algumas ainda tinham seu perfume. Então, eu pegava aquele seu vestido florido, que eu sabia que era o seu favorito. E vestia, calçava-se sapatos, passava-se o batom. Tudo que eu queria era ser tão linda quanto você é. Tudo que eu sempre quis na vida foi ser igualzinha a você. Mas, mas eu não tava muito preocupada com isso, né? Tava se lixando pra mim. Só se importava em ver o seu grande amor. Cadê sua amante agora, hein? Ao contrário de você, eu ia preferir viver com a família dele. Mas você, você... Olha, mamãezinha, depois que você foi embora, eu prometi pra mim mesma te adesirar o mínimo possível na minha vida. Te adesirar nada pra tentar esquecer tudo de um rumo que você me fez passar. E é isso que você é pra mim. Um nada.